Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. No sábado e no domingo a gente dá uma folga para vocês, uma folga para nós, uma folga para os advogados, então tá. Então é isso aí, de segunda a sexta. As perguntas, hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu já já vou dizer para vocês quem estará aqui no programa respondendo os questionamentos de vocês. Eu quero falar que as perguntas vocês podem mandar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um desses endereços, as perguntas chegam aqui e serão todas elas respondidas. Não fica aqui pergunta sem resposta. Tem umas muito longas e troços e coisa parecida que às vezes a gente é obrigado a dar uma reduzida. A Maria Lúcia reduz um pouco, a gente fala um pouco aqui, mas quanto maior a pergunta, mais difícil de ser apresentada aqui no programa. Eu já disse os endereços para vocês e agora vou dizer quem é que vai estar aqui conosco respondendo os questionamentos que vocês mandaram. Eu hoje tenho o prazer de falar de direitos de família e associações com o doutor Pedro Verde. Tudo bem, doutor? Tudo muito bem, graças a Deus, Machadinho, e com você? Que bom, que bom. Eu gosto de ver que o doutor Pedro está sempre no alto astral. Ele vem aqui, chega e não tem problema nenhum. Os problemas normais que a gente sempre tem, porque a gente quer responder sempre todas as perguntas. A gente chega aqui sempre com um cafezinho quentinho, não tem como ficar baixo astral, né? É verdade, está bom. O pai vai bem, né? Todo mundo bem, graças a Deus. Então, está bom. Bom, doutor Pedro Verde, vamos às perguntas, porque elas são muitas e aqui elas vão, elas são atendidas todas, todas elas. A primeira pergunta é de uma anônima. Diz o seguinte, na certidão de óbito do meu pai consta que ele vivia maritalmente com uma companheira, mas eles não fizeram a união estável e ficaram juntos por um ano e três meses. Será que se eu fizer o inventário, ele terá direito da parte, ela terá direito da parte dele, do inventário da minha mãe? Ele deixou duas filhas. E daí, doutor Pedro? Bom, questãozinha, ela tem um detalhezinho que me faz ficar, assim, um pouco em dúvida. Mas é interessante a gente falar porque traz exatamente o direito de família como ele é. Se ela tivesse me dito, viveu junto, até numa primeira leitura, eu achei ter lido três anos. Depois eu vi três meses. Um ano e três meses. A gente já falou várias vezes aqui que a união estável, ela não tem tempo, não tem tempo mínimo para ser configurada como antigamente o código anterior previa cinco anos. Não era nem o código, era entendimento de prudencial previa cinco anos. Ela tem uma preocupação porque consta na certidão de óbito que vivia maritalmente. Primeiro esclarecimento. As informações que tem na certidão de óbito, na parte mais abaixo dela, que diz deixou bens, não deixou bens, deixou tantos filhos, elas não são relevantes. Porque quem declara é quem está ali no momento declarando o óbito. Então, assim, elas não retratam uma realidade absoluta e o que está ali é verdadeiro. Então, às vezes pode até botar, ah, era casado, mas vivia em união estável, mas na verdade não era casado, ou não tinha bens, mas tinha bens, ou... Então, essa não é uma preocupação, o que consta da certidão. O que é relevante aqui é realmente verificar se existia essa união estável. A telespectadora mesmo refere, existia união estável. Em existindo uma união estável não documentada, qual é o regime de bens que alberga essa união estável como união parcial? O que esta companheira tem direito? A metade do que ela construiu com ele, que em um ano e três meses, imagino que não seja nada, um patrimônio expressivo, no máximo, talvez uma conta, um carro, eventualmente, algum bem que tenha adquirido móvel, alguma coisa para casa e, por esse mesmo regime da comunhão parcial, ela é herdeira dos bens particulares dele. Quais são os particulares? Aqueles que ele já tinha. Aqueles que ele já tinha antes ou recebeu a título de herança. Então, ela herda juntamente com as filhas. Vamos imaginar que ele tinha anteriormente uma casa lá, antes da união. Essa casa vai ser dividida na proporção de, são duas filhas, são duas filhas, 33% para cada um. Agora, eu vou ter que devolver uma inquietação para a nossa telespectadora. Um ano e três meses. Era realmente uma união estável? Era um namoro? Eles estavam se conhecendo? Eles realmente, a relação configurava uma união estável? O que é uma união estável? É uma relação tal qual um casamento. O que isso quer dizer? Quando você casa, você vai lá perante um juiz de paz e diz, quero constituir família com essa pessoa. Quando você não casa, você pode estar com alguém a qualquer título. Quero namorar, quero ficar com essa pessoa, mas não quero constituir família, quero ter essa relação mais livre. Então, o espectro da relação, ele é muito abrangente. Tanto que hoje existe, já se fala em faixas de namoro, por exemplo. Um namoro qualificado, que é um namoro já mais sério, um namoro mais simples, que é o que estão se conhecendo. Então, se eles tinham uma vida pública de casal contínua, sem rompimentos, duradoura, aí o duradouro já entra, porque um ano e três meses, dá para dizer que pode ser um namoro. E o elemento principal, o que eu diria para ela? Com intenção de ser uma família, e ser uma família não é, ah, ter filhos, duas pessoas são uma família. Intenção de constituir um núcleo familiar, dividir uma comunhão de vida, despesas, tudo, aí está configurado a união estável. Só que nesse caso dela, um ano e três meses, a gente precisaria de mais elementos para ter certeza se realmente é uma união estável. Pode ser um namoro. Pode ser um namoro. E o fato de coabitar, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, não é determinante. Claro, morando junto é um elemento que favorece o reconhecimento da união estável. Porque ninguém sabe a vida íntima do casal ali dentro, o que eles estão combinando? Queremos viver enquanto casal, não queremos, estamos dividindo as despesas. Agora, se moram separados, já é um indicativo de que possa não ser uma união estável, mas também não significa que não seja. Com relação à mãe da pessoa, essa que faz a pergunta aqui, dessa anônima, daí não tem direito a nada. A mãe, a ex-esposa do pai dela, se ela faleceu e ele já recebeu os bens, ele já recebeu os bens que eram dela, já são dele. Então, como estão no acervo patrimonial dele, todos os herdeiros dele recebem. Então, essa companheira, se for reconhecida como união estável, ela vai receber também. Tá bom. A pergunta também é de uma anônima, que nos manda aqui, recebo 10% do salário do meu ex-maído. Se ele vier a faltar antes de mim, continuarei recebendo ou não? Somos divorciados há mais de 20 anos. E daí, doutor Pedro? É uma dúvida bem comum. Essa pergunta, ela se aproxima bastante do direito previdenciário, até talvez fosse interessante, não, será interessante ela também se cercar de orientação com um advogado da área de previdenciário, mas como envolve uma pensão alimentícia, eu consigo dizer para ela que sim. A pensão dela está resguardada de que forma? Ele falecendo, ele era, com certeza, segurado de algum ente pagador, ou INSS, ou algum Estado, ou União, que ele, enfim, que ele trabalhasse e contribuiu ao longo dos anos. Ele faleceu, o que vira essa pensão alimentícia dela? Se torna uma pensão por morte. Ela passa a receber a título de pensão por morte do ex-marido, de quem ela tinha uma dependência econômica. Então, se ela tem um documento, ela tem um acordo no divórcio fixando essa pensão de 10%, ele falecendo, ela vai lá demonstrar no órgão que paga a pensão, vamos imaginar aqui o IP ou o INSS. Olha, eu recebia tanto aqui dele, então estou me habilitando para receber. Então, ela vai continuar recebendo. Agora, a questão do quanto isso, ela tem que ver, que cada órgão calcula de uma forma, tem questão, aquelas contas complicadas de tempo, quanto tempo contribuiu, quanto tempo eu não vou me arriscar entrar numa área previdenciária. Isso só sabendo qual é o órgão pagador e consultando com o previdenciarista para saber o quanto ela vai receber. Mas ela tenha segurado, sim, o recebimento mesmo que ele falece, se ela não precisa se preocupar. Mesmo tendo 20 anos de... Não, é indiferente, enquanto tem a necessidade do auxílio dele, do pagamento da pensão, ela está resguardada, sim. A pergunta agora é da dona Mônica. Ela diz o seguinte, entrei em 2007 com a ação de pensão alimentícia para meu filho. O pai dele mora em João Pessoa, na Paraíba, dificultando ser encontrado. Nesses anos todos, pagou o que queria para o filho, sem compromisso de valor e data. Bom, já mandei essa pergunta aqui para o doutor Pedro e... Por favor, doutor Pedro. Nós estamos com perguntas bem extensas hoje, então para tentar responder todas, a gente já leu antes aqui para tentar abreviar e não deixar nenhum telespectador sem resposta. Bom, a dúvida dela basicamente é a seguinte, o filho já atingiu a maioridade, o pai, o pai, quando ele era menor, pagava a pensão da forma como queria, valores, pagava, mas valores assim, pelo que entender, um mesmo valor, outro mesmo, outro valor, e agora ele quer parar de pagar a pensão. Ela refere que ele entrou com uma ação extrajudicial, não existe ação extrajudicial. Extrajudicialmente, eles só conseguem fazer um acordo, então se esse pai não quer mais pagar a pensão, mas se o filho quer receber, ele ainda precisa receber, esse pai tem que entrar com uma ação e provar, o meu filho não precisa mais da minha pensão. Vou dar um exemplo, vamos imaginar que a pensão seja um salário mínimo, e que esse menino esteja trabalhando, estagiando e recebendo um salário mínimo, ele não precisa mais da pensão. Curto e grosso, assim, né? As despesas aumentam, as despesas dos adolescentes, dos adultos jovens. Hoje em dia a gente explica sempre, a pensão alimentícia não termina com 20 anos mais, nem com a maioridade, porque a gente precisa estudar, se especializar, se serem no mercado de trabalho, demora. Agora, se o filho disser pai, não preciso mais da pensão, ok, eles vão juntos num tabelionato, fazem um acordo, porque ele já é maior, estão de acordo, exonerando o pai da pensão. Agora, se o filho não está de acordo, esse pai vai ter que entrar com uma ação, comprovar que o filho não precisa, o juiz vai decidir, com base nos elementos, que eu não tenho como entrar nesse detalhamento, e ela questiona também valores pendentes lá de quando ele era ainda criança. Esses valores não prescrevem. Então, esses valores estão lá, se houve uma decisão determinando, ah, tinha que pagar e não pagou, ela pode a qualquer momento reativar esse processo e fazer essa cobrança. Na verdade, agora é ele, né? Ele passa a ser o titular do processo, porque ele já é maior de idade. Então, agora é ele que faz tudo. A mãe sai, ela só representava o filho, porque ele era menor, e agora é ele que responde. É ele que ingressa na ação. Mesmo que ele não queira mais pagar, ele quer limpar o nome dele, por exemplo. O pai. É o pai. Ele tem que entrar com uma exoneração. Se o filho não quer liberar ele da pensão, ele tem que entrar com uma ação, dizendo, não posso mais pagar, meu filho não precisa. Agora, de comum acordo, só se o filho topar, tá bom, pai? Não precisamos mais, não precisamos mais receber essa pensão, eles fazem um acordo. Acordamos que o valor que foi definido lá atrás, de tanto, hoje, não precisa mais ser pago, não precisa nem dar as razões. O filho não precisa assinar nada. Não, se concordar, sim. Não, o filho assina. Ah, tá. Doutor Pedro Verde, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem curtinho, é só o tempo que o senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direitos de família e associações. Estou conversando aqui com o doutor Pedro Verde. E quando eu perguntei para o pai dele, pelo pai dele hoje, é porque o pai dele trabalhou, nós trabalhamos juntos na Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre. Ele trabalhava junto com o Luiz Fernando Záquia e eu trabalhava lá no gabinete de imprensa. Então, por isso que eu perguntei pelo pai do doutor Pedro. Tá bom? O Ricardo, né? Tá bom. Vamos lá então. A pergunta agora é da Carla. Meu pai viveu com uma companheira durante 30 anos e faleceu. Os bens que ele tinha antes de morar com essa pessoa, ela tem direito? Esse é o início da pergunta que é muito longa, doutor. Por favor. Essa é mais uma daquelas dúvidas que seguidamente vem, que são perfeitamente compreensíveis, porque retrata a realidade da grande maioria das pessoas. Ele tinha uma união estável, vivia com uma companheira, já tinha bens antes, os filhos têm a dúvida, qual é a participação dessa companheira, né? Ela refere ali os bens que tem, é indiferente. O que importa para nós é sabermos o regime de bens e a existência de bens. Então, assim, fazendo o gancho com a minha resposta anterior. Se eles viveram por 30 anos, X anos, sob o regime da comunhão parcial de bens, o que foi adquirido pelos dois é meio a meio. Então, assim, tira metade dela, é dela por direito, por ela ter contribuído. A outra metade vai ser dividida entre os herdeios. Que são os filhos. E ela também vai ser herdeira nos bens que ela não contribuiu. Nos bens particulares dele. Então, por exemplo, ele tinha uma casa, um apartamento, um carro anteriores à relação, é um bem particular, ela não contribuiu. Ela não tem direito a título de meação. Mas ela é herdeira. Então, vamos imaginar, são três, quatro filhos. Se ele deixou uma casa particular que ele já tinha, essa casa vai ser dividida, são quatro filhos, mais ela, por cinco. Então, é assim que funciona. Ela tem direito, sim, a título de herança sobre os bens que ele já tinha. Sim. E sobre os bens que eles adquiriram depois do início da relação, mesmo que ela não tenha posto um real. A gente sempre diz aqui, não interessa a contribuição financeira, porque o direito de família considera a contribuição moral, afetiva, a vida do casal, o imaterial. Também, quem está em casa dando o apoio para que o que está fora trabalhando sustente a família. Então, independente do aporte que tenha ocorrido, são partilháveis na ordem de 50%. Tá bom. A senhora vai levar, então, 50%. Bom, eu não, eu costumo dar uns pitacos aqui, mas eu, às vezes, acabo entrando... É o que o doutor Pedro disse e realmente é isso. Tem aqui anônima, mais uma pergunta de uma anônima. Lembrando que as perguntas feitas por anônimos ficam aqui registradas. Minha mãe tinha um apartamento quando faleceu. Tenho três irmãos. No momento do falecimento, eu estava nos últimos dias de gestação e não participei dos trâmites burocráticos. Na certidão de óbito, foi colocado que ela não possuía bens. Por questão de saúde, eu preciso do valor que me pertence da venda desse apartamento. E minhas irmãs preferem mantê-lo alugado, alugando o mesmo. Precisa ser feito o inventário? Existem meios gratuitos de fazer isso? Como faço para que o apartamento seja vendido? Pergunta anônima. Bom, vamos pela ordem. Precisa ser feito o inventário? Sim, precisa. O inventário sempre será necessário, mesmo quando há testamento, para que seja feita a transferência dos bens do espólio, que é o acervo patrimonial após o falecimento de alguém, a transferência dos bens para os herdeiros. Vai ser registrado na matrícula do imóvel, esse imóvel foi adquirido a título de herança pelas filhas tais, tais e tais. Então, é o inventário que se presta a isso. Questão de custos. Sempre tem custos. A única coisa que ninguém se livra são das despesas. Existe sempre a alternativa da defensoria pública para quem não tem recurso. Na defensoria pública aí não tem custos. Só um imposto que ninguém foge de pagar. Mas existem alíquotas, eu não tenho como dizer se ela terá que pagar imposto ou não. Ela questiona se ela é obrigada a ficar em condomínio com as irmãs ou se ela pode vender o imóvel. Isso é uma coisa que eu também sempre digo. Ninguém é obrigado a ficar de sócio em imóveis com outras pessoas. O termo correto nesse caso é quando mais de uma pessoa tem propriedade no imóvel, é condôminos. Então, se basta um querer vender, para que possa ser ingressado com uma ação de extinção de condomínio. Nessa ação ela vai dizer, ó, eu sou proprietária desse imóvel, junto com as minhas irmãs, eu quero vender. E elas não querem comprar a minha parte. O que vai acontecer? Elas vão ser citadas para manifestarem. Querem comprar a parte ou não têm condições? Se elas não quiserem comprar, o imóvel vai a leilão. Um terceiro vai comprar e o valor vai ser repartido. É assim que funciona. Qual é o grande inconveniente da extinção de condomínio? Em leilão, um bem pode ser adquirido por até 50% do valor. Então, se esse apartamento vale 100, ele pode ser adquirido por 50%. Todo mundo sai perdendo. Então, essas irmãs que não querem vender, elas têm que estar cientes de que se a irmã entrar com uma extinção de condomínio, todos vão sair perdendo, porque é um direito inquestionável. Não vai ser discutido se ela tem direito à venda do imóvel ou não. Vai ser procedente essa ação e o imóvel vai ser encaminhado a leilão. Doutor Pedro Verde, eu tenho aqui uma sexta pergunta, é do Luiz. Ele diz que são seis herdeiros, um inventário em andamento de meu pai. Eu já lhe passei essa pergunta aqui e eu gostaria que o doutor Pedro, então, respondesse a pergunta do Luiz. É, o Luiz fez uma pergunta bem extensa aqui. Se ele quiser, a gente tivesse dez minutos para conversar com ele ou até mesmo interagir para fazer umas perguntas. Luiz, são muitos elementos. Esse seria o típico caso que eu teria que, conforme as informações vêm, ter que devolver perguntas para esclarecer. Mas, basicamente, a dúvida dele é a seguinte. Ele diz que tem um irmão que teria saído do inventário por força de uma sessão de direitos hereditários. O que é uma sessão de direitos hereditários? Eu morro, o meu filho vende os direitos que ele tem sobre a parte dele na minha herança. Então, vou imaginar que eu tenha lá cem, tenha dois filhos. O meu filho diz, não, não tenho interesse em ficar com isso aqui, entrar nesse inventário, mas estou vendendo para terceiro ou para o meu outro filho o direito ao recebimento disso. Ele fala que um dos irmãos recebeu algo adiantadamente por sessão de direitos hereditários. Primeiro problema, isso não tem como ter sido feito adiantado. A sessão de direitos hereditários só pode ser feita após o falecimento do pai. Então, talvez ele estivesse querendo mencionar uma doação. Então, a sessão de direitos hereditários ficou um pouco confuso aqui. De qualquer forma, ele também refere que não teve documento. Nem a sessão de direitos hereditários, nem a doação podem ser feitas sem documento. São todas documentadas por escritura pública. E mais abaixo, ele fala que foi tudo feito de boca. Bom, então, se foi tudo feito de boca, nada tem validade. Se o pai deu alguma coisa anteriormente para um dos filhos e não está documentado, isso é a história mais comum, desde que o mundo é mundo, a gente ouve no escritório e vê. Ah, meu pai me deu isso aqui e disse que eu vou ficar com aquilo ali. Chega na hora do falecimento, aquele outro que tem direito legal sobre o bem, não, mas eu não vou abrir mão, eu quero ficar com isso que meu pai me deu, mas eu também vou querer participar nisso. Que parece que ele está dizendo que o irmão não saiu do inventário, ele diz. Basicamente, como é que funciona? Envolvem doações, envolvem já a entrega de patrimônio anteriormente, pelo que ele está trazendo aqui. Esse inventário, ele vai ter que trazer tudo o que esse pai já distribuiu anteriormente. Aí vai ter que ir atrás de extrato para verificar se foram doadas quantias expressivas, o que foi feito ou não. Vai se trazer tudo, vamos imaginar, com cinco filhos, vai chegar aqui, o patrimônio é cem. Quem já recebeu o quê? Fulano já recebeu dez? Então, ele não vai receber vinte agora como os outros, ele vai receber dez. É assim que é feito. Só que ele fala que não está documentado. Então, tudo isso que ele está falando aqui foi feito de boca, é o que parece. Então, eles vão ter que, assim, esse é o típico do processo, que vai ser um processo litigioso, eles vão ter que sentar e trazer tudo. E daí, se não chegar a um acordo, um juiz vai olhar, vai mandar trazer todos os documentos de todos os bens, transações financeiras, talvez nem o próprio inventário resolva isso, porque, se for muito complexo, vai ter que se abrir uma ação em paralelo para discutir questões mais complexas, que o inventário é mais raso, para chegar a uma conclusão de quem recebeu o quê e quem tem que ser compensado na finalização desse patrimônio. Porque é complexo isso aqui que ele está nos trazendo. Para não dizer outra coisa, como se diz em São Gabriel, as coisas feitas vocalmente não têm valor. Acabam não tendo valor nenhum e só causam prejuízo depois. E o que complica para nós aqui um pouco, que eu vejo que algumas questões vêm com termos jurídicos que as pessoas ouvem, mas da narrativa você vê que aquele termo não se aplica. Então, às vezes, fica mais difícil ainda de responder. A pergunta agora é do Nelson, de Canoas. Bom, primeiro ponto. Não existe herança ainda. O nosso telespectador, que é o dono, o titular do patrimônio, que um dia vai ser a herança dos filhos, se existir herança, não existe ainda. A herança só existe depois que esse senhor falecer. Então, o que esses filhos têm? Uma expectativa de um direito a receber algo futuramente. Então, ele não pode impor nada. O pai dá se quiser, se não quiser, não dá. Então, na verdade, é uma liberalidade desse pai se desfazer e adiantar um dinheiro para o filho. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito de família e sucessões. Conversei aqui com muito prazer com o doutor Pedro Verde, que deu as explicações que vocês pediram. Lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado e até lá.